O deputado federal mais votado do estado do Paraná, Gustavo Fruita, amigo nosso de longa data, que vai também com a sua experiência em Brasília, sempre presente em todas as CPIs ali, vai poder também compartilhar aí talvez o meio de a gente chegar a essa tão sonhada unidade aqui no nosso estado. São dois pontos aí. Primeiro, nós temos que zerar esse passivo, senão nós vamos conseguir chegar com força para conversar com a CBF. E sem ingenuidade, é um processo muito pesado de escolha. Mas qual que é o segundo ponto? Não tem como pensarmos a Copa sem o governador e sem o prefeito. Nenhum evento como as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos e uma Copa do Mundo será viável sem o apoio público. Isso demanda muito investimento, vai exigir muito recurso público, e esse é um ganho que evidentemente vem para a cidade de Curitiba, que já tem uma infraestrutura muito boa, seguramente está entre seis e sete capitais, que se destacam nesse quesito, avaliados por diferentes setores, não só com relação ao estádio, mas com relação à infraestrutura, mas vai exigir muito investimento. O que nós temos que definir a partir de agora? De que forma se dará a coordenação desse trabalho? Quem será responsável? Qual instituição terá responsabilidade para ter esse contato com a CBF, seja o Governo do Estado, seja a Prefeitura, seja o Atlético, seja a Federação, Paralense de Futebol? Lembrando que há um mês assumir um novo presidente, de fato, de direito, é um problema que passou a Federação, mas de qualquer maneira, independente do processo eleitoral que irá passar a Federação, ela tem que participar também de um processo desta natureza, e de que forma nós podemos ajudar. E aí vem o terceiro ponto, o coordenador da bancada, já comentei isso no programa com você, deputado Dilceu e Esperafico, coloca-se à disposição para, ao momento em que for convocado, a bancada se reúne, não só para manifestar apoio, mas para que possa ter um trabalho junto ao Governo Federal, principalmente na questão orçamentária, para ajudar no investimento, no orçamento da União, para trazer recursos para o Paraná. Nós temos tempo para isso, mas de qualquer maneira, como são investimentos de médio e longo prazo, é necessário que você comece, já no início de 2008, esse trabalho. Alexandre, um comitê suprapartidário, capitaneado, então, pelo Governador do Estado, seria a solução para sair desse começo? Eu acho que o primeiro passo, o Gustavo Frito falou muito bem, esquecer o passado e marcar uma reunião imediata. Um passado recente, né? Um passado recente, uma reunião imediata com o presidente Ricardo Teixeira. O vice-governador, Luandro Pessoa, junto comigo, há meses nós estamos tentando uma audiência com o presidente Ricardo Teixeira, o prefeito Beto Richo também deve estar tentando. E não é uma audiência só para nós dois, diga-se de passagem, é para o governador, para o prefeito, presidente da federação, para os deputados, para todo mundo. O que nós temos é uma unidade, não adianta cada um tentar uma audiência, porque o presidente Ricardo Teixeira não vai receber. Eu já tenho o ok do governador Roberto Requião, já conversei com o presidente Mário Celso Petralha, no mês de janeiro, se possível, iremos à Brasília. Importante a presença do prefeito Beto Richo, porque nesse momento tem que haver unidade. Tem que deixar bem claro que o presidente Ricardo Teixeira não vai atender, enquanto o Paraná não tiver um único posicionamento. Não adianta o presidente Ricardo Teixeira receber uma audiência, um pedido de audiência do prefeito Beto Richo, outro pedido de audiência do deputado Gustavo Frito, do deputado Alexandre Couto. Enquanto não houver um comitê, como você disse, suprapartidário, uma unidade, afinal discurso, mostrar ao presidente Ricardo Teixeira a reformulação que foi feita na Federação Paranaense de Futebol. E nós temos que tomar cuidado em relação a isso, porque nós temos eleição na Federação Paranaense no mês de abril. Nós sabemos que, mesmo preso, o presidente Onareves Moura, o ex-presidente, ainda tem força na Federação Paranaense de Futebol. Nós sabemos que tem várias ligas, ele tem força numa possível eleição de fazer um de seus representantes. Então, em primeiro lugar, uma audiência com o presidente Ricardo Teixeira, unidade, afinal discurso e brigar por Curitiba. É isso aí, Alexandre. Obrigado pelas palavras.